O segundo lote de rodovias do Paraná foi arrematado hoje na B3, antiga Bolsa de Valores de São Paulo, e deve gerar mais de 17 bilhões de reais de investimentos durante os 30 anos de administração privada do complexo rodoviário. E com essas melhorias, a região portuária ganhará acesso privilegiado à malha de escoamento da produção agrícola, o que traz mais eficiência e menores custos de transporte. Com uma única proposta válida, o leilão foi arrematado pelo consórcio Infraestrutura PR, que ofereceu um desconto de 0,08% na tarifa de pedágio. O trecho leiloado abrange cerca de 605 quilômetros de rodovias federais e estaduais, que conectam pontos estratégicos, como o porto de Paranaguá e a região metropolitana de Curitiba, além dos municípios de Ourinhos e Itararé. A concessão passa a valer em fevereiro do ano que vem, e no primeiro ano estão previstos novos postos de atendimento, a construção de novas praças de pedágio e a revitalização do asfalto. O investimento é de mais de 315 milhões de reais em obras, e cerca de 110 mil empregos diretos e indiretos devem ser gerados. Vai dar um salto de qualidade, de segurança, obviamente, ao usuário, em especial aos caminhões, que utilizam todos os dias essas rodovias, e acima de tudo garantir que todo o crescimento do PIB do Paraná e das demais regiões que nós atendemos, no caso do Centro-Oeste e também parte de Santa Catarina, vai ter segurança para transportar toda essa carga e essa produção. O ministro dos Transportes, Renan Filho, destacou que a iniciativa cria condições para atrair o capital privado e modernizar a infraestrutura do Paraná. Pode ter certeza que esse ciclo de investimentos vai aproximar o estado do Paraná ao estado de São Paulo e talvez o Paraná seja, em termos de atração de investimento, a partir desse projeto, o segundo estado em atração de negócios do Brasil, mas o estado do Paraná cumpriu o seu papel e será um grande avanço.